Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, estou trazendo pra vocês a tática 343 milagrosa no Soccer Manager 2024. Na Premier League, 38 jogos, 31 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 88 gols suítos, 26 sofridos, 98 pontos. E a gente acabou perdendo a FA Cup, 3 a 0 nos pênaltis pro Totem. Nossa, véi, fiquei muito bolado, porque, cara, como é que a gente perde 3 pênaltis, véi? Ah, não, pô. Mas a gente ganhou de 4 a 1 do Chelsea na final da League Cup, de 2 a 0 do City na final do Community Shield, de 4 a 1 do Arsenal na final do UEFA Cup Super Cup, de 3 a 0 do Internacional na final do Mundial. E a gente chegou na final da Champions, mas acabou perdendo pro City, véi. Muito complicado, né, perder a final de Champions. Mas, enfim, né, é o que tem. E a gente teve 83 de aproveitamento, 62 jogos, 52 histórias, 7 empates e 4 derrotas. Não é tão absurdo, mas todas as temporadas que eu fiz, eu fiz com... Aqui com só essa tática. Então, já foram o quê? 13 títulos em 4 temporadas com o Everton com essa tática. Foram todos esses títulos aqui. Nos registros, recorde de histórias 7 a 1 no Burnham, perda recorde 6 a 3 pro City. Record de vitórias consecutivas, 16. E recorde de jogos sem derrotas, 43. Mas, então, essas são as funções dos jogadores. Geral, amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo rápido. Feo desinformação disciplinado, ritmo de trabalho normal, criatividade equilibrado. Ataque, passos variados, ataques prontos, funkos avançados. É matar sempre que possível. Jogo amplo, cruzamento de autoria, construção de jogo normal e contra-ataque sim. Pressão todo campo, desarmes duro. Linha defensiva, halt, guarda redes não e perda de tempo normal. Então, essa tática é pra times medianos no Soccer Manager 2024. Porque eu conquistei todos esses títulos com o Everton desde a primeira temporada com essa tática. Então, é uma tática muito absurda que eu recomendo você usar no seu modo carreira aqui no SM24. Mas, então, galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui. E, falou!